Eu tenho duas questões de ordem, que são questões de ordem que a senhora vai ter que responder e eu quero constear. Eu não quero obstruir, mas o artigo 104 já foi perguntado quatro vezes. A questão de ordem é idêntica do deputado Garotinho. Domingos Neto, PSB, Ceará. Senhora Presidente, o artigo 104 a qual a UBS se refere aqui, nós não estamos aqui querendo contraditar ao regimento interno de jeito nenhum. Mas o que nós estamos apreciando aqui é o requerimento de urgência. Nós não estamos aqui tratando sobre o rito do veto. Quando nós estamos aqui aprovando... Senhora Presidente... É para poder estar votando o requerimento de urgência. Não inscrito para falar, senhora Presidente. Deputado Garotinho, por favor, deixa a gente complementar. Para que nós possamos aprovar essa urgência, nós temos aqui a ampla maioria a favor de um requerimento e sabemos que aqui, legitimamente, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo estão tentando obstruir essa votação, mas que, senhora Presidente, nós não podemos deixar... A questão de ordem... O artigo 106 também fala sobre não ser necessário, não é necessário o relatório... A questão de ordem... A comissão, para que se prossiga a votação no veto. Pode olhar no artigo 106, fica feita essa questão de ordem, se é necessário o relatório para que seja apreciado o veto. Mas, na verdade, o que nós temos que colocar aqui é que a pauta é do requerimento de urgência. Estão aqui colocados... E não do veto. Nós estamos aqui com 334 deputados e quase 50 senadores, todos aqui mobilizados para votar essa urgência que todo o Brasil está acompanhando de perto. E nós não podemos estar aqui, vendo reiteradas vezes, se fazer uma questão de ordem para obstruir essa sessão e se colocando essa mesma, essa manobra, que é sempre sobre o mesmo artigo 104, que a Presidenta já respondeu duas vezes e que vai ter que responder cem vezes, se for assim, a vontade do deputado do Rio de Janeiro. Nós queremos sim, é aqui poder fazer que a gente inicie o procedimento de votação do requerimento de urgência, porque a maioria assinou e quer sim fazer votar a derrubada do veto.